Mano, olha o bug. O Fosser não morre, mano. Eu quero rilar, não foi. Não é que eles não querem me rilar, que eles não conseguem. Eu tô sendo rilado aqui na minha tela. Mano, ele não vai morrer, não. Eu não, eu passei. Ele vai ganhar o jogo assim. Já pensou se você fechar só aqui. Mano, olha isso. Galera, ó. Eu tô tentando rilar, ó. E aí, jovem, o que a gente faz com esse nosso... Mano, vamos esperar, vamos devagarinho. Vamos rir com ele. Aqui tá bugado, eu tô sendo rilado. Mano, presta atenção. Se a gente conseguir te rilar e você morrer cinco minutos depois... Vai conseguir voltar, pescoço? Oi, tô já no jogo já. Você vai voltar na partida? Na partida eu não consigo voltar, não. E aí, mano? O Fosser é imortal, mano. Imagina se o Fosser não tomar dano de safe, mano. Aí ele ganhou. Nossa, aí ganhou. Mas eu acho que vou tomar dano de digitar, mano. Vem! Ele tá indo embora, gatinhando, mano. Mano, olha isso! Eu quero rilar, não vai! O cara é imortal. Hashtag Fosser imortal. Por que é imortal? Por que dizem que eu tô pagando promessa? Mano, ele vai gatinhando, olha lá, velho. Ai, meu Deus! Onde eu fui arrumando esse jogador? Vem pra safe, Fosser. Acho que eu não vou morrer pra ela, não. Ou será que eu morro? Vou ficar triste. Eu não tomo dano! Mentira, Fosser. Eu não tomo dano pra safe! Você não tá tomando dano pra safe? Eu não tomo dano pra safe! Eu não tomo dano pra safe! Eu não tomo! Eu vou ficar aqui! Eu vou ganhar, amor! Fica aí, Fosser. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Eu não tomo dano. Já era pra eu ter morrido, eu não tomo dano. Olha ele ali, galera! Vem, Fosser! Vem! Não, fica aí, Fosser. Não, fica aí, Fosser. Não, fica aí, Fosser. Não, porque daqui a pouco você vai ser mais forte. Agora tá caindo. Agora tô pergando, agora tô pergando, agora tô pergando, agora tô pergando, agora tô pergando. Deixa eu ver se eu não. É porque começou a machucar. Mas a gente não tava. Ainda não dá, não dá, ainda não dá. Vou morrer. Ainda não dá pra ir lá. Mano! Fosser, o jogador imortal! Não! Mano! O que que foi isso? Mano, a gente, duas mil pessoas vendo o Fosser pagar promessa. Qual dos dois? Verde ou amarelo? Verde, mano. O outro tá indo pro amarelo, véi. É o Fosser, mano. Não segue o Fosser, véi. Inter ali? Nossa, mano. What? Vem, 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 vem. Vem, vamos lá pro Cauê, ó. 300 metros, vai. Quem tá comigo? Eu, eu. Então vem. O Fosser tá em Narnia. Eu tô mais perto de vocês do que o Cauê, tá? Só pra avisar. Mas o Cauê joga mais. Não sei. Se eu tô em Narnia, se eu tô em Narnia, coita, nós barramos. Ai, tem um cara ali, jovem. Ai, tem cara ali dentro, tem cara ali dentro. Ai, meu Deus. Cadê a moto? Pega a moto, pega a moto. O cara nem viu a gente, mano. Pera. Sobe, hein. Sobe. Como faz pra subir nisso? Eu não subi não. Eu vou com você. Deve ser a moto. Vem. Ah, lá. Vem, 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 vem. Não tem como, é um só. A moto é um só. Ah, eu não sei se eu vou trocar tiro, mano. Joê, vem pra mim. Eu? Cadê o cara? Botei, Joê, botei. Fulzer levando alguém? Ah, por isso que tá chovendo aqui. Por isso. Vem cá, o Cauê, tá farmado? Já tô legal. Tem cara aqui, gente, me ajuda. Já tô ficando bem, bem de boa, mano. Tá caí. Foma. Me ajuda. Olha onde você tá, banho. Mano, eu tava indo pra vocês, mano. Vem cá, Joê. Vem cá, Cauê. Vamos. O cara tá vindo pegar a gente. Tá muito triste. Eu tenho que lutear, não tenho nada. Eu já tô luteadinho. Ajuda aqui, ajuda aqui. Ali, 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 ali. Peraí, peraí. O cara tá aí, Spock? Tá, 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 tá. Vem pra mim, vem pra mim. Cadê o cara? Tá subindo aqui, tá subindo aqui. Caraca, não, não. Tá subindo não, né? Ficou embora? Pô, gente, é melhor vazar daí. Tem mais galera. Tá subindo mal a galera. Lá, 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 lá. Então... Direção. 31. Opa! Boa, boa, levamos. Mano, é isso aí, mano. É nóis, é nóis. Eu vou ficar mais de boa agora, porque como a gente perdeu o foda, a gente não tá muito... É. Ó, tem uma SKS aqui, quem quiser. Não, tô de boa. Vamos, vamos, vamos... Tô com uma de perto e uma de longe. Vamos luteando devagar. Se alguém vê colete essas coisas, avisa o outro que não tiver. Eu tô sem colete, quem vê, avisa. Se eu achar um, eu te dou. Cuidado na redzone aí, ó. Dentro da casa aqui. Nossa, que susto. E da casa não pega não, né? Ó, colete aqui, ó. Colete aqui, ó, Spock. Tô indo aí, tô indo aí. Na outra casa ali, do outro lado. Não é essa que eu tô. Ah, de madeira? É de madeira aí, é. Colete 2, capacete 2. Dá pra... Não, dá pra brincar. Dá pra trocar, dá pra trocar. Dá pra brinques. Tá de brinques, tá ligado? Só deixa eu descansar um pouco o braço, galera. Porque, ó, vou falar pra vocês, hein. Mano, o braço dorme. Ó, ó, ó. Vamos, vamos, vamos na diagonal aqui, ó. Vem, vem. Vem no airdrop lá atrás. Pode ter gente atrás de nós aqui. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. O cara tá com... Aí, eu dei pra ele. Me ajuda aí, me ajuda aí. Ele tava com... Ele me levou de um lance agrado. Olha lá, olha lá, na frente, ó. Tirando lá. Lá na frente é onde, jovem? Tomou, tomou. Nossa. Caraca, sobrevivei com um pouco, hein. Bora, 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 bora pro safe. Caraca, esse cara tava de lança... Nossa, ele ia estragar o nosso jogo feio, hein. Sabia que ele errou ali. Entra lá, ele já mira pra trás, mano. Ele tá atrás, né? É, tem um pra trás, hein. Vamos tentar pegar aquele airdrop ali em 25, ó. Vamos tirar o nível 3 aqui. Já pegaram a airdrop. É, se não tiver o negócio em cima aqui, já pegaram. Ali, 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 ali. Achei, 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 achei. Direção. Em 200, 330. Derrubei. Boa. Levei. Boa, boa. Atrás da antena ali, tá vendo? Ah, da antena? É. Lá em cima, ó. Ali, tem um cara ali, ó. Aqui, gente, em 345. Caraca. Atrás da antena. Vem, volta, volta, pocão. Pocão, pocão. Deixar, deixar. Aqui, aqui, ó. Poc. Vem cá, vem cá. Cadê tu? Aqui, aqui, ó, poc. Vem atrás da árvore, atrás da árvore. Vem, vem, vem. Ignora os caras. Vai embora, vamos embora, vamos embora, vai. Ignora, ignora. É assim que a gente vai indo. Os caras vão se matar ali. Deixa os caras se matar. Oito vivos, oito vivos. Bora, 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 bora. Já levei três, moleque. Levei dois. Vem um só. Três, dois, um. Ah, é que vocês não têm gelo. Geralmente, quando você tá correndo assim, você pode correr com o gelo na mão também. É uma boa estratégia. E se alguém atirar em você, você só tá com o gelo atrás. Eu não tenho essa habilidade. Nem meu touch no celular deixa eu fazer isso. Ó, mano, fechou aqui dentro, velho. É, então. Mas vai vir gente de costa aí, certeza. Mano, cada um olha pra uma porta, velho. Esse outro aqui não pegaram? Se tiver uma luz em cima dele ainda, sim. Pode ser que não pegaram. Ou pode ser que viram, mas não... Aqui, 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 aqui fora. Cuidado, não dá cara. Tá na moral. Tá com você, pô. Tá com você. Olha lá, 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 lá no fundo, ó. Caraca. Aqui, entrou, entrou, entrou no galpão. Deitou, deitou. Pronto. Boa. Tô sem munição, velho. Pega aí, pega aí. Do que que você precisa? Da de... De... VSS. Vsc, tem aí. Peguei. Boa. Vamos lá, nós contra três. Kaká, você? Lança, lança, lança. O cara tá de lança. Ah, velho. Esse lance é muito roubado, velho. É muito... Não, não, não. Nem... Ah, sei lá, mano. Ah, não, não. Ah, o cara tá de lança aqui. Tem dois, tem dois. Não, não, não. Deixa, deixa. Mano, só toma cuidado aí. Eles vão entrar dentro do... Aí, boa, boa. Tá na direita aí, tá na direita. É, aí mesmo. Tá aí, tá aí, tá aí. Olha ali, olha. Cuidado, jovem. Não dá muito a cara. Não tem arma de... Tá bom. É só um, só um. Tem outro, tem outro, tem outro. É solo, é solo. Toma cuidado. Não tem vida não, Pock? Não tem vida não? Não. Tá aí, Pock. Tá aí, Pock. E em S, em S. Cuidado. Pock, atrás, 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 Pock. Pock, atrás? Aí, 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 meu. Peraí que eu vou rir lá, vou rir lá. É em N ou em S? Aqui, é em S. Peraí, o braço dormiu, mano. Nossa, tô sentindo o braço. Falta só um... Ô, Spock, tenta pegar vida. Tem vida aí, ó. Dá uma vida pro Spock. Tem três, tem três. Daqui, vem cá, vem cá, vem cá. Calma, calma, tô indo na mascota aqui. Ele tá por aqui, mano. Mano! Nossa, Pock, fica aí, fica aí, fica aí. Não, Pock, ficava ali, velho. Não dava? Não. Não dava? Jovem, é com você, mano. Eu me fechei na parede, mano. Que merda, mano. Tá com três kills. Se cura, já. Ah, já tá. Cuidado. Vai que é sua, mano. Acho que ele tá dentro dessa casa, mano. Tá, tá. Tá, viu, né? Aham. Mira nele. Tem granada? Tem granada, senão tá com uma granada ali. Não tem, não tem mais. Então fica aí, é. Ele vai sair. Mano, é melhor você esperar, é melhor você esperar. Você tá com a arma de longe, só. É, espera, espera, Jovem. Não, Jovem, espera. Recua, recua aqui. Aí, aí, ele vai morrer. Boa, moleque. Aí, família, bora, mano. Curte a página. Aí, moleque. E aí, empieza. Aí, сейчас. Obrigado.